Como seria sua vida se cada momento do seu dia fosse raro? Ou se cada respiração fosse uma conquista? Se a vitória não estivesse em completar a jornada, mas sim... começá-la. Para quem tem fibrose cística, todo dia é raro. Sem o diagnóstico correto, momentos simples podem ficar mais difíceis. Setembro Roxo. Uma campanha. Instituto Unidos pela Vida. Apoio Globo.